Que fantasia legal, Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groovy não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformasse? Groovy, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza o Groovy também quase acertou ele. Fim, pegue-o! Criança, lembram-se daquele pão. Criança, lembram-se daquele pão. Criança, lembram-se daquele pão. Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho. Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim a Fibre poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy! Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não! É uma bruxa? Ela se petiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos Frankenstein, Joker Michael Jackson Um rato? Espera, um rato É isso As bruxas se assustam com o ratinho Groovy, transforme-se num maior rato que puder Maior, Groovy Maior Phoebe, sua roupa de Ladybug está super linda Groovy, seu cat no ar também está demais Espere aí Por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras? É isso Phoebe, grande ideia Missão de super-heróis Limpar o parque Muito bom, crianças É triste ver as pessoas jogando lixo no chão E na água Vamos fazer a nossa parte Cada garrafa que recolhermos serão a garrafa a menos nos rios E depois, vamos reciclá-las Hum, mais um pouquinho Quase Cuidado, Phoebe Não Groovy, ajude ela Cristiano? Haha, bom trabalho, Groovy Crianças, vocês têm que tomar mais cuidado Não se preocupe, tenham uma ideia Venha, Groovy Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano Atenção, crianças Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão Temos que reciclar Não devemos jogar lixo no chão E sim, colocar nas lixeiras corretas Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo Obrigado a todos vocês, crianças Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente Pergunte aos seus pais como deve ser feito E depois, é só tentar Parece um jogo Muito bem, crianças Phoebe e Groovy estão brincando de pega-pega no sótão Crianças, cuidado para não se machucarem O que é isso? Parece um mapa do tesouro É, e esse é um chapéu de pirata? Quem quer usar? Corre, Phoebe Corre, Phoebe Mas, Phoebe, você tem certeza que o mapa diz que o tesouro está aí? E como você vai escavar o tesouro? Groovy, você pode se transformar em uma pá? Ei, parece que não há sinal do tesouro. Certo, senhor Toupeira? Crianças, por que não verificam o mapa novamente? Aqui não tem tesouro nenhum? Uau! Uma passagem secreta. Que demais! Com certeza vai nos levar ao tesouro. Crianças, está muito escuro. É um pouco assustador. Já sei. Groovy, por que você não se transforma em algo brilhante? O que foi isso? Hum, estranho. Bom, vamos em frente. Tenho certeza que o tesouro está perto. Olhem, pessoal. Estamos na praia. Será que o tesouro está enterrado aqui? Cuidado! Papagaio levou o mapa. Agora vai ser impossível achar o tesouro. Crianças, não fiquem tristes. Estamos nos divertindo muito mesmo sem encontrar o tesouro. Já que estamos na praia, por que não construímos um castelo de areia? O que? É o tesouro? Que emocionante! O que será que tem aí dentro? O que é? Um barco? Dentro de uma garrafa? Não acredito. É um navio pirata? Todos a bordo, crianças. Que divertido. Crianças, algo me diz que vamos viver uma grande aventura. Bibi e Groovy estão vivendo uma verdadeira aventura. Mas o que eles não sabem é que há intrusos a bordo. A famosa Ilha do Tesouro. Estamos cada vez mais perto. Oh, não! Pegaram um único bote. Querem chegar primeiro na ilha para ficarem com todo o tesouro? Groovy, rápido! Transformem-se em um bote também. Só que é motor. Rápido. Muito bem, Groovy. A corrida está muito emocionante. Mas Groovy acelera e demonstra do que é capaz. Muito bem, campeões. Está gerando problemas. A ilha não é deserta. Não se preocupem, crianças. Acharemos uma maneira de sair daqui. Mas, Pops, onde você está indo? Olhem, pessoal. Deve ser o chefe da tribo. Pops. Ele fez eles acreditarem que é o seu deus? Não dá para reclamar. Graças ao Pops, eles estão nos tratando como reis. Fib, não se assuste. O pirata precisa de sua ajuda para escavar o tesouro. Ah, crianças! Logo saberemos o que há dentro. O pirata tem um plano. Todos têm que trabalhar juntos para conseguirmos o tesouro. Oh, que lindo dia para... Correr! Agora que todos estão perseguindo Pops, vocês podem escavar o tesouro. Não sabem como fazer isso? Experimentem trabalhar todos juntos. Uau! Trabalhando juntos, vocês conseguiram. Genial! Crianças, sei que todos têm muita vontade de saber o que há dentro da arca. Mas antes... Por que não vemos como vão Pops e o papagaio? Uf! Eles conseguiram se esconder. Graças a Deus. Vamos voltar ao vilarejo. Que tesouro haverá aí dentro? Outro chapéu de pirata? É um chapéu mágico. É a sua namorada? Ela estava presa num chapéu por uma mágica pirata. E vocês a libertaram? Que bom! Corram! Vocês foram descobertos. Gruby! Gruby, precisamos escapar. Transforme-se em um carrinho e vamos pelas dunas. Esta história terminou bem porque todos os heróis trabalharam juntos para conseguir o tesouro. Lembrem-se, crianças, quando não se consegue sozinhos, com os amigos, com certeza conseguiremos. Nada melhor que um bom café da manhã para começar o dia. Que o diga Gruby, que comeu o seu e o da Phoebe. Hora de sair. Phoebe está tão presa em seu novo livro de mistério, que no fim pode chegar atrasada na escola. Quando estamos com pressa, o melhor é o triciclo. Sem congestionamentos, sem poluir, e você ainda faz uma atividade esportiva. Oh, não! O pneu está furado e estamos com muita pressa. Quem teria feito isso? Boa ideia, Phoebe! Este é um mistério para um super detetive. Gruby, Phoebe precisa de uma lupa? Ajude ela! Este é um caso para Phoebe Holmes e Dr. Groove. Hoje, no mistério do pneu furado. Que buraco! Para encontrar o culpado, a primeira coisa a fazer é procurar pistas. Hum, o que temos aqui? Hum, três pistas. A primeira parece uma pegada de cachorro. A segunda de gente. E a terceira de pássaro. Por qual começamos, crianças? A primeira. Vamos lá, então. Primeira pista. Pegadas de cachorro. Cuidado, Phoebe! Esse cachorro parece suspeito. Temos que interrogá-lo. Groove, transforme-se em um cachorro e pegue o osso dele. Senhor cachorro, sabe algo sobre o pneu furado do triciclo desta menina? Este cão não é o culpado. Ele tem um álibi. O coitado está preso por uma corrente. Não consegue sair do jardim. Nossa, está tarde. Temos que andar logo. A pista 1 não era boa. Vamos à pista 2. Segunda pista. Pegadas de gente. Não temos tempo a perder. Vamos em frente com a pista 3. Terceira pista. Pegadas de pássaros. Mistério Resolvido. Foi este pica-pau que furou o pneu com o bico. É. Elementar. Meu caro Groove. Vamos lá, crianças. Não temos tempo a perder. O mistério foi resolvido, mas não o problema. Não podemos usar o triciclo. E vocês têm que chegar na escola dentro do horário? Estão pensando mesmo que eu? Ufa, nossa. Crianças, lembrem-se. Para chegar em qualquer lugar na hora, é preciso sair com tempo suficiente. Nunca se sabe o que pode acontecer pelo caminho. Não precisa de pistas para saber que esta confusão foi ideia da FIG. Elementar, minhas queridas crianças. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. E vou cantar com você E vou cantar com você